Havaiana branco no pé, chamando atenção delas Minha fleita sem camisa, com short caindo, mostrando a cueca Eu passo, elas ficam excitadas, eu passo, elas ficam instigadas Não pode me ver passando na rua, me olha com maior cara de safada Ô mulher não me leva mal, mas isso aí não é normal Porque tu não tá de olho no meu corpo, piranha, tu tá de olho no meu pau Ô mulher não me leva mal, ô mulher não me leva mal Ô mulher não me leva mal, você não tá de olho no meu corpo, piranha, tu tá de olho no meu pau Ô mulher não me leva mal, ô mulher não me leva mal Ô mulher não me leva mal, você não tá de olho no meu corpo, piranha, tu tá de olho no meu pau Vim, eu juro que contigo eu caso E pra sua família serei o cara ideal Mas antes disso acontecer Faz um favor, na moral, na moral, na moral amor Vai taca bunda, taca bunda, taca bunda no grau Já que você quer moral, causa em todo e quer moral Vai amor, vai Vai taca bunda, taca bunda, taca bunda no grau Taca bunda, taca bunda, taca bunda no grau Taca bunda, taca bunda, taca bunda no grau Havaiana branco no pé, chamando atenção delas Unha feita sem camisa, com short que ainda mostrando a cueca Eu passo, elas ficam excitadas, eu passo, elas ficam instigadas Não pode me ver passando na rua, me olha com maior cara de safada Ô mulher não me leva mal, mas isso aí não é normal Porque tu não tá de olho no meu corpo, piranha, tu tá de olho no meu pau Ô mulher não me leva mal, se não tá de olho no meu corpo, piranha, tu tá de olho no meu pau Ô mulher não me leva mal, se não tá de olho no meu corpo, piranha, tu tá de olho no meu pau Ô vim, eu juro, que contigo eu caso E pra sua família serei o cara ideal Mas antes disso acontecer, faz um favor Na moral, na moral, na moral amor Vai taca bunda, taca bunda, taca bunda no grau Taca bunda, taca bunda, taca bunda no grau Taca bunda, taca bunda, taca bunda no grau Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo!